salve salve amantes da natureza mostrando aqui o resultado de uma enxertia de laranja pocã no pé de laranja que também já é enxertado creio que em limão cravo ou em algum outro tipo de limão não sei exatamente mas é uma enxertia aqui que deu certo tá começando a brotar tem uma gema aqui que vai nascer o broto eu tirei hoje o plástico que faz a proteção a cobertura já tem alguns dias eu não sei exatos quantos dias que eu fiz essa enxertia aqui e foram dois galhos que deu certo nesse pé de laranja o outro é logo aqui aqui eram os plásticos que foram utilizados para fazer a proteção e a outra é aqui nesse galho veja também tem duas gemas nele eu não sei uma está um pouco ressecada essa mais de cima está ressecada mas possivelmente vai brotar as duas tem uma do outro lado aqui que está com broto esse pé de laranja deu certa enxertia nele pelo seguinte fato ali naquela caixa é colocado água todo dia aqui tinha uma quantidade bem grande de mudas de plantas que era colocada a água nas mudas e água escorria e penetra no solo e eu estou colocando também a média de 30 litros de água aqui nesses capins aqui no chão que é pra manter a umidade e ele está todo cheio de brotos novos bem vigoroso e florando já também a medida que sai os brotos só tem um problema que está acontecendo aqui são essas abelhas que comem as folhas novas são as abelhinhas pretas que a gente chama aqui de de chupé o nome da da combeia tem muitas muitas mesmo balançar aqui você vai ver o tanto que tem voando aqui são muitas abelhas eu falei das flores aqui tem uma uma flor ou seja apesar de estarmos com mais de três meses que não chove aqui em tocantinópolis o pé que é está sendo irrigado tá bem verde em comparação com os outros ali ó um tom meio murcho esses dois ali esse e aquele outro mais lá na frente eu comecei a colocar água em cinco dias ainda não está dando a brotação mas como eu coloquei recentemente há uns cinco dias ainda não deu o efeito esse daqui já tem bastante tempo que está sendo irrigado então o resultado é mais rápido mas o meu projeto é irrigar todos eles e deixá-los todos bem tratados ano passado a última safra não botou como são laranja enxertada se estando irrigada é para botar direto não é para faltar fruta em cima porém eles apesar de serem enxertado só tem dado uma carga por ano a penúltima safra deu bastante muita laranja mesmo mas essa última o último ano não frutificou de jeito nenhum que aconteceu eu não sei dizer mas não frutificou e se inscreva no canal compartilhe e curtam e divulguemos as coisas da natureza vai